Quem acompanha o canal sabe que eu tenho o meu perfume favorito no mundo, que é da Creed. Perfume Aventas. Já mostrei pra vocês no outro vídeo aqui no canal. Quando eu fui pra Londres da última vez, eu descobri que na loja da Creed de lá na boutique, você pode mandar gravar o seu nome no frasco do perfume. E eu acabei de descobrir que aqui em Dubai também dá pra fazer isso. Aqui eles têm todas as opções de perfumes da casa Creed. E em algumas das botiques da Creed, você tem uma área VIP aqui dentro. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you, Creed? Thank you. How are you today? We're fine, thank you. Do you have the Aventus? Yes, of course. Oh, let me show you this. Our best seller, the world. Top seller. Yeah, yeah. O Aventus, minha gente, ele é feito o Thank You. Awesome, Tom. It's the best one. Have you tried before? I use this always. Oh, yeah. But the smell, like, changes depending on the glass I buy, because of the flowers and the type of... Where are you from? From Brazil. Brazil? Ah, maybe it's hot. It is hot, yeah. Maybe because of everybody. But it's... I comment to a vendedora que eu tenho a percepção de que cada frasco do Creed tem um aroma um pouquinho diferente na fragrância. Ela disse que acredita que eu tenho essa percepção porque eu moro no Brasil, é um país quente, então conforme a gente transpira, o cheiro, o aroma, a fragrância do perfume vai mudando. Ah, it happens. Ele vai mudando ao longo do dia conforme o desempenho. Eu comentei com a vendedora que realmente a fragrância fica muito diferente quando é aplicada no papel se comparada à minha pele. Diz para ela que vamos comprar, ela falou que o valor é 1.600 dirhams, o equivalente a mais ou menos 2.200 reais na cotação de hoje, ela disse ainda que tem a opção de personalizar o frasco gravando o meu nome no vidro. Claro que eu aceitei, ela convidou a gente agora para aguardar aqui na sala VIP, enquanto ela faz o processo de personalização. Ah, aqui, então a gente pode aguardar enquanto faz o processo de gravação. Aqui, e aqui, este é o nosso proprietário, é uma geração de 70 anos. Ah, quem foi o fundador da Creed? É, o James Creed. Esse é o fundador, James Creed, da casa Creed. Ele é francês ou britânico? Na verdade, é francês britânico, eles são de Londres, mas eles mudaram para Paris. Ah, então, francês britânico. Foi fundada em Londres, mas agora... Eu pergunto se a marca é britânica e ela disse que sim, foi fundada em Londres, mas se mudou para Paris. A marca foi fundada em 1760, ou seja, há mais de 260 anos, e virou sinônimo de perfumaria para a realeza e para pessoas de altíssima renda, na verdade, para as pessoas mais ricas do planeta. A Creed ficou famosa por desenvolver fragrâncias customizadas, personalizadas, a pedido de reis, imperadores e grandes nomes da história. É muito bom francês. E eu ouvi que essa máquina é muito especial. Aqui nós vamos fazer os ingredientes nesta máquina. E também nós temos um ribão, então você pode escrever um no ribão. Ah, não é só o lixo, você também pode colocar um ribão? Oh meu Deus, porque quando eu comprei isso em Londres eu nunca vi o ribão. Não, nós fizemos. É mais especial, galera. Sim. Então, vamos fazer para você aí. Oh, perfeito. Pode tomar uma sinta? Sim. Muito obrigado. Vamos ver como é que é esse processo pra gente ir. Aqui então vocês viram que além de gravar o nome no frasco do perfume, eles também fazem um laço especial com o seu nome gravado ou o nome de alguém que se for dar de presente desejando felicidades. Ah, vamos ver ali como é que funciona. Ela vai por aqui na máquina, encaixa. Esse perfume aqui. E é aqui que a mágica acontece. Estão vendo esse barulho? A máquina está gravando o meu nome no frasco do perfume. É um processo que leva mais ou menos cinco minutinhos. Eu não sei se é gravado a laser ou a diamante, ela não souber explicar direito. Mas olha que lindo. E aqui nessa loja não é só o nome gravado no frasco do perfume. Vem também um laço com o meu nome que embrulha a embalagem. Claro que esse eu estou comprando pra mim, mas é uma excelente dica de presente pra pessoas sofisticadas, de bom gosto. Imagina que você vê um Creed, que é um dos melhores perfumes do mundo, personalizado ainda com o seu nome. Então você colocou o nome aqui? O nome, sim. Ah, você vê aqui o Regi. Já está o Lucas Amadeu. É bom confirmar se está certinho, né? E então a máquina faz o trabalho? Sim. Quanto tempo faz? Não muito, cerca de três minutos. Três minutos, é muito rápido. Sim, três minutos é muito rápido. E para a riga? É a mesma máquina ou outra? Não, é outra máquina. Então, vamos provar o seu nome aqui. Olha lá gente, a máquina já está gravando aqui. Meu nome. E aí ela vai colocar naquela máquina ali. Pra escrever meu nome também, no laço do perfume. Oh, obrigado por isso. Eu estou muito feliz, meus irmãos. Para mostrar como... Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, é muito legal pegar a vendedora assim, né? Que gosta, que faz. Você pode ver que você ama o que você faz. Isso é incrível. Sim. Ah, obrigado. E aí, gente... Não, é menos de um minuto. Ah, é muito rápido. Sim, é muito rápido. Ah, aqui nós vamos. Ah, Lucas Dubai. Que lindo. Meu nome é de Dubai. Eu não vou colocar isso em meu nome. Lucas Dubai. Obrigado demais. Eu amo isso. Eu amo isso. Ah, vocês viram, gente? Que legal. E aqui está gravando no frasco o meu nome. Ah, que especial, gente. Essa aqui, sem dúvida, é uma das compras mais especiais que eu fiz da vida. E deixa eu explicar para vocês por que o Creed... Sai um pouquinho por causa do barulho. Por que o Creed Aventus é tão especial? Ele é um perfume feito com ingredientes naturais. com flores de verdade, com folhas de verdade, com musgo de verdade. Isso torna o perfume ainda mais premium. Por isso que em alguns lotes o aroma varia um pouco, dependendo de como estavam as flores no momento, como estavam os musgos, todos os ingredientes utilizados. É tudo natural. E isso torna ele tão sofisticado, tão premium. É um perfume usado por reis, por imperadores, pelo Amadeu e por muitos de vocês que seguem o canal também. Eu sei disso. Vários de vocês já comentaram no outro vídeo que eu fiz falando sobre perfume que vocês usam também. Isso é muito legal. Deixa eu usar para vocês aqui. E os ingredientes são naturais. Sim. As flores e real... Eu pedi para ela explicar para vocês como é o processo de produção do perfume. Ela comenta que uma equipe de especialistas da Creed viaja o mundo inteiro buscando as melhores flores, ervas, musgos, os mais finos, os mais sofisticados que são trazidos para a fabricação de cada um dos perfumes da marca. Eu perguntei também se o Aventus é o perfume mais vendido da marca. E ela disse que sim, é um dos que mais são vendidos. E pergunto também se existem opções para mulheres. Quais seriam as opções ideais para presentear uma mulher, por exemplo. E ela comenta comigo que existe uma versão feminina do Aventus. Não sabia disso. Aliás, a fragrância é deliciosa, talvez até melhor do que o Aventus original masculino. Ela lançou em 2016. Essa. Obrigada. Aventus original é de 2010, essa é de 2016. Então, quando a Aventus lançou a Aventus, a mulher que fica jealous, por que ele não é? 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 É muito sucessivo. Para as mulheres também. É muito legal. E é uma flor de flor. É incrível. Eu acho que é ainda melhor. É muito especial. Eu amo. Então, é o melhor dono para você dar a alguém. E a máquina continua fazendo aqui. Está trabalhando. E vamos ver como ficou o resultado final. Ela vai limpar ali para tirar o pó. Lucas Amadeu. Olha que legal. Aqui contra o fundo preto ficar ainda mais claro de ler. Está vendo? Lucas Amadeu gravado. Isso não sai. Não há tinta. Isso é gravado no vidro. E fica aí essa marca para sempre. Importante lembrar para vocês que não tem custo adicional para fazer esse serviço de gravação. Nem no frasco, nem o laço personalizado. O valor do perfume é 1.600 e poucos dirhams. O frasco de 100 ml. E em reais dá mais ou menos 2.100, 2.200 reais. Claro que varia conforme a cotação dos remédios árabes. Agora, ela prepara a embalagem de uma forma linda. E finalizando com chave de ouro. Amarrando o laço personalizado com o meu nome, Lucas Amadeu, na sacola. Presentaço. Olha isso. Presente para mim mesmo. Mas imagina presentear alguém dessa forma. Você conquista a pessoa para o resto da vida, né? Espetacular. Está pronto o nosso presente. De mim, para mim mesmo. Olha que coisa linda, gente. Muito obrigada. E ela acompanha a gente. Obrigada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Adorei, gente. O vídeo de hoje ficou por aqui. A gente volta na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo. Até lá. Tchau, tchau.